Clash of Clans dicas, visite agora! Onde a gente vai poder entrar nas batalhas E ver quem tá batalhando amigavelmente Lá, rapaziada, que já é muito top Como a gente faz hoje nas guerras No Clash of Clans, vai poder fazer também no Clash Royal E hoje eles informaram mais algumas mudanças A primeira grande mudança O Rei É isso daí, o nível máximo que você pode chegar hoje É nível 12 E Rei nível 12 A partir da próxima atualização Que acontece agora Na próxima semana ou na outra, não sei Mas é no início do próximo mês Pelo menos é o que eles falaram, rapaziada Então tem que ficar de olho Isso daí a gente vai saber no próximo mês já Rei nível 13 Novo nível aí, nível 13 de XP Pra vocês, rapaziada Muito bacana, né? Aumentando os níveis gradativamente Pra gente poder ter maior jogabilidade aí E conseguir crescer no jogo Rapaziada, além dessa atualização No Rei, ou seja, no nível Do seu jogo, né? A gente tem também atualizações Mais alterações em cartas Nos cards É... vou começar aqui pelas cartas comuns Hoje, as cartas comuns vão até o nível 12 Como você já sabe Porém, a partir da atualização Elas irão até o nível 13, mano Então estão aumentando um pouco mais O nível das cartas Isso quer dizer que vai ser mais doideiro o negócio, rapaziada Lá na lendária o bicho vai pegar, rapaziada Vai ser doido É... cartas raras Antes ou hoje São 10 níveis Agora, a partir da próxima atualização Serão 11 níveis Aumentou o nível também Nas cartas épicas Permanece o mesmo Continuam nível máximo O nível 8, rapaziada Nas lendárias O nível que hoje Ou antes Era 6 A partir da próxima atualização Será 5 Então vai diminuir um nível, rapaziada Você que está no nível 6 Não me venham com papagaiadas Não chorem, rapaziada Vocês que gastaram gemas Para colocar no nível 6 Ou para conseguir mais cartas Você vai receber na sua conta Gemas proporcionais As cartas que você conseguiu Supercell pensando em tudo, rapaziada Fala se não é Que doideira, hein, mano Show de bola, hein, rapaziada A outra novidade Que vocês vão gostar demais Além dessas Todas que eu já falei para você Mudança das cartas Mudança no nível do rei No nível do 6p Mudança para você poder assistir As batalhas amigáveis Agora você vai poder Comprar as cartas Lendárias No shopping, mano Show de bola Não é no shopping Lá na rua Eu não vou com a minha mãe Lá no shopping Comprar cartas Não, mano É as cartas Estarão disponíveis Para compra No Clash Royale Naquela parte Onde você pode comprar Cartas Castas Noob Onde você pode comprar As cartas Vai aparecer também As cartas Lendárias Olha que top, rapaziada Muito show de bola, né Então você que não tem Vai poder ter É só você estar Na arena Lendária Puta Mas aí quebrou, né Ô Supercell Não, rapaziada Tem que ter um limite, né, mano Pô, pelo amor de Deus Nível 1 vai ter lendária Não dá, né Então eles estão certos, rapaziada Chegou na arena Na lendária Você vai conseguir Cartas proporcionais A sua arena Lá no shopping Então você vai ter a chance De comprar cartas lendárias Será que teremos Novas cartas lendárias? Mas isso daí Já é pra um próximo vídeo Tamo junto, rapaziada É nóis Um abraço Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Deixa aquele like Pra fortalecer É nóis Fui Tchau 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 Tchau